Olá, uma ótima tarde para você. O repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Michel Temer faz esta tarde o primeiro pronunciamento como presidente interino da República. Ele ficará à frente do governo, enquanto a presidenta Dilma Rousseff aguarda a decisão final do processo de impedimento, após ser afastada do cargo por decisão do Senado. Quem tem mais informações e vai conversar ao vivo com a gente é o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. João, boa tarde. Oi, Jaime. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, o presidente da República interino, Michel Temer, dá posse na tarde de hoje aos novos ministros do governo. Essa cerimônia está marcada para as 5 horas da tarde no Salão Leste aqui do Palácio do Planalto e esse é o primeiro compromisso do presidente interino à frente do cargo. Logo depois, Michel Temer faz um discurso aqui no Palácio do Planalto. Depois, às 7 horas da noite, o presidente interino participa da cerimônia de posse dos ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux na presidência e vice-presidência, respectivamente, do Tribunal Superior Eleitoral. Essa cerimônia acontece no plenário da corte aqui em Brasília. Bom, na manhã de hoje, a presidenta afastada Dilma Rousseff e o presidente interino, Michel Temer, tiveram uma manhã bem movimentada. Vamos acompanhar. A presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto a notificação da decisão dos senadores pelo afastamento. Em seguida, ao lado de ministros e parlamentares, ela fez uma declaração à imprensa que durou cerca de 15 minutos. Dilma deixou o Palácio do Planalto a pé e foi até a Praça dos Três Poderes, onde discursou para o público que estava ali. A presidenta afastada se dirigiu então ao Palácio do Alvorada, acompanhada de ministros e militantes. Caso o Senado, em uma nova votação, confirme a decisão desta madrugada, Dilma é afastada em definitivo. Caso não confirme a decisão, a presidenta reassume o cargo. Enquanto isso, no Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente, Michel Temer se reunia com políticos e possíveis nomes do futuro ministério dele. Michel Temer assume o cargo e passa a ser presidente da República interino. Ele ficará à frente do governo por até 180 dias ou até o Senado ter uma decisão definitiva sobre o impedimento de Dilma Rousseff. Por volta das cinco da tarde, Michel Temer deve fazer o primeiro discurso à nação como presidente interino e ainda anunciar os primeiros nomes do novo ministério. Pois é, agora, sobre esse novo ministério, João, já há alguma informação sobre esses novos ministros? Já há, sim, Jaime. A maioria dos nomes do novo ministério já foi confirmada. Então, segundo a equipe de comunicação do presidente interino, esses nomes são Gilberto Kassab, na ciência, tecnologia, inovação e comunicações, Raul Jungmann, na defesa, Romero Jucá, no ministério do planejamento, Gedel Vieira Lima, na secretaria de governo, Sérgio Etchegoem, no gabinete de segurança institucional, Bruno Araújo, no ministério das cidades, Blairo Maggi, no ministério da agricultura, Henrique Meirelles, na fazenda, Mendonça Filho, na educação e cultura, Eliseu Padilha, à frente da Casa Civil da Presidência da República, Osmar Terra, que vai comandar o ministério do desenvolvimento social e agrário, Leonardo Pisciani, no ministério do esporte, Ricardo Barros, na saúde, José Sarney Filho, no ministério do meio ambiente, Henrique Eduardo Alves, no ministério do turismo, José Serra, nas relações exteriores, Ronaldo Nogueira, de Oliveira, do trabalho, Alexandre de Moraes, na justiça e cidadania, Maurício Quintela, dos transportes, portos e aviação civil, Fabiano Augusto Martins, ministro da fiscalização, transparência e controle, que é a antiga controladoria geral da União, Fábio Osório Medina, na advocacia geral da União, e Marcos Pereira, no ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior. Esses são os nomes confirmados por enquanto. Jaime. João Pedro, muito obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Michel Temer está na vida pública há bastante tempo e, ao assumir o cargo esta tarde, vai ser o primeiro paulista na presidência da República em 110 anos. Oitavo e mais novo filho de um casal de imigrantes libaneses, Michel Miguel Elias Temer Lulia, nasceu em Tietê, interior de São Paulo, no dia 23 de setembro de 1940. Formado em Direito pela USP, tem o título de doutor pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC de São Paulo. Professor e autor de livros de Direito, pai de cinco filhos, assumiu o primeiro cargo público em 1964, na Secretaria Estadual de Educação, durante o governo de Ademar de Barros. Em 1983, já afiliado ao PMDB, se tornou procurador-geral do Estado, a convite do então governador Franco Montoro. No ano seguinte, assumiu a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e, durante a gestão, criou a primeira delegacia da mulher do país. Em 1992, voltou a ocupar o cargo. Eleito suplente de deputado federal em 1986, assumiu o mandato no ano seguinte e participou da Assembleia Nacional Constituinte. Foi reeleito por seis mandatos, sempre pelo PMDB, partido do qual foi presidente nacional entre 2001 e abril deste ano. Michel Temer presidiu a Câmara dos Deputados em 1997, 99 e 2009. Em 2010, elegeu-se vice-presidente da República na chapa da presidenta Dilma Rousseff. Repetiu a parceria em 2014. Esteve à frente da articulação política do governo e, agora, com o afastamento da presidenta pelo Senado, assume o governo interinamente. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue na NBR, na TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri